A potência sobre um alto-falante segue a equação da potência que todo mundo conhece, tensão vezes corrente, e ainda temos mais duas equações para a potência em função da resistência. Para a potência RMS, você deverá usar a tensão RMS e a corrente RMS, mas na maioria dos circuitos e das medições em áudio, é mais fácil calcular e medir a tensão pico a pico, e a impedância do alto-falante substitui a resistência na equação da potência. Então é mais prático escrever a potência RMS em função da tensão pico a pico, como mostra a figura. A potência RMS é igual a tensão pico a pico ao quadrado, dividido por 8 vezes a impedância do alto-falante. Por exemplo, para uma tensão de pico a pico de 17 volts, em um alto-falante de 8 ohm, a potência RMS máxima é de 4,5 watts. Quer saber mais sobre a potência em áudio? É só seguir o link na descrição. Gostou? Compartilhe e se inscreve no canal.